O que temos aqui é um pictograma. Chama-se assim por recorrer a imagens para nos dar informação. Neste caso, usa a imagem de um rato e diz-nos que cada imagem corresponde a um rato. É igual a um rato. Que informação nos dá este pictograma? O título diz ratos na quinta. Portanto, este pictograma diz-nos quantos ratos há em diferentes locais de uma quinta. E podemos ver aqui os diferentes sítios onde os podemos encontrar. Há ratos na casa, no celeiro, na pastagem e no corral. E estas barras com imagens de ratos indicam-nos quantos ratos há em cada um destes sítios. Por exemplo, na casa podemos ver... A legenda diz-nos que isto corresponde a um rato. Por isso, temos um mais um, mais um, mais um. Quatro ratos. Quatro ratos na casa. Quatro. Podemos escrever aqui. Quatro ratos na casa. Quantos há no celeiro? Bom, a ideia é exatamente a mesma. Um, dois... Vou usar uma cor diferente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, há seis ratos. Seis ratos no celeiro. Há seis ratos no celeiro. Vou escrever isso. Seis ratos no celeiro. Então, e na pastagem? Podemos ver aqui que há três. Uma vez que cada imagem destas corresponde a um rato. Quem fez o pictograma podia ter considerado que cada imagem destas correspondia a outro número de ratos. Porém, neste caso, cada imagem corresponde a um rato. Assim, há três ratos na pastagem. Três na pastagem. E, por fim... Vou deslocar isto um pouco. E, por fim, há dois ratos no curral. Dois ratos no curral. Se nos perguntassem quantos ratos há ao todo na quinta, bastaria que somássemos estes todos. Diríamos 4 mais 6 é 10, mais 3 é 13, mais 2 é 15. Ao todo, há 15 ratos na quinta. Mais uma vez, um pictograma é apenas uma forma de mostrar dados, de mostrar informação. Este pictograma diz-nos quantos ratos há em cada parte da quinta. Se nos perguntarem quantos ratos há no celeiro, dizemos que há seis. Se nos perguntarem quantos ratos há na pastagem e no curral, teremos de adicionar os três da pastagem e os dois do curral. Ou seja, são cinco. E se nos perguntarem quantos ratos há na quinta, sabendo nós que estes são os sítios onde pode haver ratos, teremos de adicionar 4 mais 6, mais 3, mais 2. Ou seja, 15. E já está. Se nos perguntarem quantos ratos há na quinta. TENS de caminhos latos há na quinta. TENS de caminhos. Teko que uma ch중에 que é uma queda. Temos que ter uma perfeita.